Ué, 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 talo, 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 pode fazer o talo, hoje eu tô muito raro, vivo tipo o flaco, Ah, remix, filha da puta, agora vamos começar o novo vídeo, né, já, 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 ô, Gigi, ô, Gigi, ué, ué, ô, Gigi, Ué, 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 talo, 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 tal o tempo flaco, 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 cê sabe sempre chapo, todo dia um um follow, mesmo isso é muito fácil, mano eu to capatano, viagem só toda semana, Roma ou Copacabana, mais respeitado que o bravo, mas não adianta falar, primeiro só sai da janela, tu se exite pra cá, enquanto assistir a novela, 10 pras 9 é horário, escrito que charuto tem baralho, nem lembro a letra que eu faço, faço hit só com caco, recado que malda cê sabe que a gente fudeu essa porra de quem, sem não fechar com meu time imagina quando cê fechava também, flaco, 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 ó, é isso, daquela forma né papai ogn飄ro no cap é seu remix, tô reflex 8 não tem sintético, olha na minha Isso vira noite com as mulher crawn blawn de chef, clank cê sabe nunca de eléve, eu já sei oque ela quer Quero flaco, bitch, não quero Cê sabe que eu gasto essa graça do meu Cê sabe que eu não quero flama Então por que você quer saber quem tá na minha cama? Talô, talô, talô Pode fazer o talô Hoje eu tô flaco, 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 flaco